Quer saber o que acontece com você na 29ª semana de gravidez? Fica aqui comigo que eu vou te contar! Bem-vinda ao oitavo mês lunar, a 29ª semana de gravidez ao terceiro trimestre! E eu queria te contar que você está no oitavo mês de gravidez de acordo com o calendário lunar. Aqui no calendário lunar, a gestação completa, ela leva exatamente 10 meses, só que cada mês tem somente 4 semanas. Nosso calendário normal, ela vai para 4 semanas e meia, vai um pouquinho mais, é por isso que dá essa confusão de, ah, qual mês que eu estou? Mas no calendário lunar, que é o mais simples de fazer as contas, você acabou de entrar no oitavo mês. No oitavo mês, os movimentos do bebê são muito aparentes, inclusive os soluços. Você começa a ver a barriga lá pulando, pulando e muitas vezes pode causar preocupação. Não tenha preocupação alguma, na verdade os soluços são extremamente saudáveis e eles ajudam a fortalecer todo o movimento respiratório do bebê. Vamos falar um pouquinho sobre você? Você está sentindo literalmente na pele que você está grávida, não está mesmo? A sua pele, por volta agora da vigésima nona, ela fica um pouco mais ressecada. E o hidratante costuma resolver isso. Só que eu quero que você tome um cuidado especial com cremes anti-rugas, porque eles podem conter o ácido retinóico ou o ácido salicílico, que não são recomendados durante a gravidez. Antes de pegar qualquer hidratante, qualquer creme, é legal que você leia o rótulo e sempre pergunte ao seu médico. O hidratante comum, principalmente esses voltados para gestante, não tem problema nenhum, não existe, né? Não iriam fazer um hidratante para gestante que tivesse algum produto que não seja recomendado. Mas se você for usar qualquer outro especial, principalmente anti-rugas ou anti-acne, por favor, consulte antes o seu obstetra para saber se ele está liberado para você. Outra notícia é que agora também você pode começar a sentir um pouco mais de câimbras. Exatamente, as câimbras também estão relacionadas a esse período de gravidez e elas podem aparecer ou se intensificar agora e continuam até o final da gravidez. E quem também se intensifica nesse período são as dores nas costas. E não esqueça que os seus músculos abdominais também estão sendo muito solicitados. Então, para você sobrecarregá-los, uma dica legal é quando você for levantar ou abaixar, procura sempre um apoio. Um apoio firme, não, por exemplo, uma cadeira de rodinhas que pode escorregar e acabar causando um acidente. Pode ser uma mesa que seja firme, uma cadeira firme, parede ou mesmo uma pessoa. Se você tiver esse apoio para você se levantar, para você abaixar, você vai solicitar menos os seus músculos, eles vão ficar menos sobrecarregados. E o que significa menos dor também para você. Mas outra coisa que também acontece nesse período é a intensificação da prisão de ventre. Você já deve estar sofrendo com ela desde o comecinho da gravidez, né? Porque os hormônios, a gestação, eles acabam relaxando os músculos intestinais, diminuindo os movimentos peristálticos. O que deixa as fezes mais tempo dentro do seu corpo, quanto mais tempo, mais ressecada. E você acaba tendo que fazer mais força também para que ela saia. O que pode acontecer? As temidas hemorroidas. As hemorroidas chegam a atingir 15% das gestantes. É um número muito alto. E quem tem, além da tendência genética, as mulheres de peles mais branquinhas e aquelas que tem algumas varizes, são as consideradas o maior grupo de risco. E no final do dia, como é que estão os seus sapatos? Tá sentindo que eles ficaram mais apertados? Não estão mais tão confortáveis como no começo do dia? Pois é, na verdade não é um problema com os sapatos. São seus pés que podem estar mais inchados. E com esse inchaço acaba causando esse desconforto. Então procure sapatinhos mais confortáveis, com saltos pequenos, aqueles sem salto nenhum, não são legais para a sua coluna. E muito salto pode prejudicar demais o seu equilíbrio e aumentar o inchaço. Então, sapatinhos com um pouquinho de salto mais confortáveis, para que você consiga aguentar durante todo o dia. É possível até que de manhã seus sapatos já não estejam tão bons. O problema da circulação, então, é atentar para quando for dormir, deixar o pé um pouquinho para cima. Quando estiver sentada, colocar um suportezinho sobre os seus pés para você ter um pouco mais de... Para você conseguir ativar a sua circulação e ingerir bastante líquido. Exato. Quanto mais água, menos inchaço e não o contrário. E é claro que seu útero está em constante expansão. O que quer dizer que quando ele começa a crescer, ele pode estar apertando um pouquinho os vasos sanguíneos. E aí você está ali com a perna cruzada, conversando com as amigas, e de repente, ai meu pé dormiu. Ou se não, você está dormindo, e você dormiu sobre o braço, e sua mão começa a formigar, e você acorda com esse formigamento. Essa sensação de pé dormir ou formigamento, é exatamente por conta da circulação. O que você pode fazer é evitar ficar com as pernas cruzadas, ou com peso sobre as suas pernas, porque os pés são o que mais sofrem, e tentar também evitar dormir em cima dos seus braços, quando coloca o travesseiro embaixo, para não apertar. Porque ao apertar, você também está dificultando a sua circulação, e facilitando os tais formigamentos. Aconteceu com você? O pé está dormindo? A mão está dormindo? A primeira coisa que você vai fazer, se tiver algum peso sobre a sua perna, no seu braço, é tirar, esticar o seu membro, e deixar que o seu corpo resolva esse problema. Não é tão confortável, né? Às vezes é rapidinho, às vezes demora um pouquinho mais, mas é só o seu corpo que vai poder resolver. Se quiser mexer um pouquinho também, as mãos, por exemplo, pode, mas só de esticar, já é o suficiente. E agora eu quero te fazer um convite. Quando agora a gente chega nesse terceiro trimestre, também é a hora de fazer uma reflexão. Uma reflexão sobre a sua vida. Você pensar que agora, nos próximos anos, você terá uma pessoa totalmente dependente de você. E por que eu estou te convidando a fazer essa reflexão? Porque isso pode significar que você tenha, por exemplo, organizar melhor a sua rotina, ou até mesmo alterar um pouquinho o seu estilo de vida. Principalmente nos seis primeiros meses do bebê. Por exemplo, se você adora shopping, festas, nesses seis primeiros meses, não é recomendado que você leve as crianças onde tenha muito movimento, um lugar fechado, como o shopping, por exemplo, ou numa festa de aniversário. Porque ele não está imunizado, e ele vai ter contato com muitas pessoas que podem estar doentes, que não têm intenção nenhuma de passar isso para o seu bebê. Mas ele vai ter muita facilidade em pegar tudo isso. Então, organizar a sua rotina, aproveitar para passear, fazer alguma coisa agora, porque você realmente vai ter um período mais reclusa. E isso é importante. Inclusive, para que você e o seu bebê possam se conectar. Você precisa dessa paz, você precisa desse sossego, e seu bebê precisa ser apresentado à vida após o útero com mais tranquilidade. E além disso, você também vai precisar organizar a sua rotina, porque, por exemplo, hoje você está lá cozinhando, faltou feijão, você vai lá no supermercado e resolve. Com o bebê, tudo é mais difícil. Não é tão fácil você sair da sua casa e levar o bebê. A gente leva a casa toda, se possível, porque você nunca sabe qual vai ser a necessidade do seu pequeno. Então, a minha dica é que você faça a lista de supermercado, e tente ir ao supermercado menos vezes. Se você já faz isso, excelente. Se você ainda não faz, hora de se organizar. E agora eu vou falar sobre o seu bebê. O seu bebê já está medindo, da cabeça até o bumbum, cerca de 28 centímetros. Se for considerar, da cabeça até o pezinho, são 38 centímetros de pura gostosura, e pesando cerca de 1,3 kg. Ele já tem hoje cerca de 90% de chance de sobrevivência num parto prematuro, sem qualquer sequela. Uma notícia excelente, né? E outra coisa legal também, é que a cabecinha, ela já está totalmente proporcional. O cérebro dele já consegue controlar, inclusive, os movimentos respiratórios. Exatamente. O sistema nervoso central também já está formado, o que significa que ele já pode controlar a temperatura corporal quando ele nascer. Porque antes dele nascer, quem cuida dessa função é o corpo da mãe. Ah, e uma coisa muito legal. Essas medidas que eu falei pra você do bebê, de 28 centímetros, a cabeça até o bumbum, pesando cerca de 1,3 kg, também vale pra gestação de gêmeos. Exatamente. Até essa semana, os gêmeos, ou bebê único, ou múltiplos, eles crescem da mesma forma. A partir de agora, pode acontecer uma diferença, mas até agora, eles estão se envolvendo da mesma forma. A maior diferença é que a futura mamãe dos gêmeos, ela já sofre aquele problema da dor nas costas, dos vasos comprimidos, do peso que está carregando, do inchaço, há muito mais tempo que as mães que estão aguardando apenas um bebê. Então, fora todas as características que uma mamãe de gêmeos acaba tendo, né, por conta de estar levando dois bebês, três, quatro bebês, o desenvolvimento dos bebês acaba sendo igual até agora. Outra curiosidade sobre o desenvolvimento do bebê é que você já percebeu que ele procura posições confortáveis? Exato. Quando você está vendo que ele está mexendo muito, às vezes você se sentou e ele começou ali a empurrar, mudar, forçar você, ou a você mudar de posição, ou a ele mesmo mudar de posição, é que ele está procurando uma posição confortável e já está mostrando aí quem está chegando. Tem uma pessoa que tem vontades, que tem as suas necessidades e já está brigando ali por um espaço, não só para que ele consiga, ou pedindo uma ajuda para você. A pele do bebê, ela está bem mais lisinha, bem mais macia do que antes, que era mais enrugadinha. E agora, a última coisa, é que se por um acaso o seu bebê já está de cabeça para baixo, ele provavelmente não muda mais de posição. Ele já está na posição certa para a hora do nascimento e como a cabeça é muito pesada, ele não consegue mais voltar para cima. Se por um acaso ele está sentadinho, fica tranquila, ele pode ficar assim até horas antes do nascimento e quando chegar ali na hora do trabalho de parto, ele mesmo pode arrumar e virar a posição de cabeça para baixo, que é a posição ideal para o parto normal. Vamos falar sobre a sua alimentação? É muito importante o seu bebê estar precisando, principalmente uma mãe de gêmeos, que tem uma necessidade de nutrientes muito maior do que mamães de gestações únicas. Então é importante a ingestão de leites e derivados para fornecer cálcio para você e para o seu bebê. Também é muito importante a ingestão de ferro para evitar inclusive anemia. Ferro você vai encontrar em carne vermelha, brócolis, couve e aquelas verduras de folhas bem escuras. Para você conseguir absorver o ferro, você precisa da vitamina C. Exatamente, sem vitamina C você não consegue absorver corretamente o ferro. E você vai encontrar a vitamina C no brócolis, aquele mesmo que já te fornece o ferro na couve, acerola, limão, essas frutas cítricas. E só para você não esquecer, quando a vitamina C entra em contato com o ar, ela acaba reagindo e cerca de uma hora depois ela não existe mais. Então você percebe muito isso no suco. Se você faz um suco, por exemplo, de laranja, se você for tomar daqui a uma hora, você vê que ele está meio amarguinho. Exatamente foi essa reação da vitamina C junto com o ar e que ela acaba se perdendo. Então se for fazer um suco ou comer uma fruta, prefira assim que você abre, ela bem fresquinha, para você não ter essa perda toda. E agora eu vou para as dicas da semana. Não vou falar para você fazer isso agora não, mas é bom você já saber e começar a fazer uma listinha sobre mala da maternidade. E não é mala, são malas, são três malas que você vai precisar. Uma para o bebê, uma para você e uma para o seu acompanhante, alguém que vai ficar com você lá na maternidade, no hospital. E a mala da maternidade, ela não é só roupa não. Nela tem que ter documentos, precisa ter a máquina fotográfica, precisa ter o celular, carregador de celular, lembrancinhas da maternidade, e uma série de outros itens. Você vai encontrar no link que está aqui no descritivo desse vídeo, que vai te ajudar a montar da sua mala da maternidade, do acompanhante e do bebê, completa, sem que você tenha nenhuma dor de cabeça, ou esteja faltando alguma coisa. Gostou dessas dicas? Te vejo na semana que vem. Gostou? Curte, comenta, compartilha, siga-nos em nossas redes sociais, e inscreva-se em nosso canal no YouTube para ser avisado sempre que um vídeo novo estiver no ar. Você também pode encontrar muito mais no site almanacdospais.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho